Santo Antônio do Pinhal, nesse friozinho, todo mundo já lembra, né? Fica super pertinho de Campos do Jordão, quantos quilômetros mais ou menos? 16 quilômetros de Campos do Jordão. Super pertinho, você pega aquele trenzinho que vai lá de Campos do Jordão até Santo Antônio do Pinhal, ou de Santo Antônio do Pinhal até Campos do Jordão. O lugar é maravilhoso, aquele clima de montanha, aquele ar puro, muito verde pra você construir aquela sua casa tão sonhada. E depois ali também é muito fácil de chegar, fica a mais ou menos 3 quilômetros... De Santo Antônio do Pinhal até o loteamento, no sentido São Pento do Sapucaí. É só entrar pela estrada de São Gotardo, é isso? E entra no estado de São Gotardo com a M2. E você tem o clima de montanha, além disso, uma vista maravilhosa pra Pedra do Baú, o Pico Agudo, quer dizer, você vai adorar ter uma casa nesse lugar. Agora eu quero saber da infraestrutura, Abineira. Nós estamos com as ruas cascalhadas e estamos fazendo a implantação da rede elétrica em todas as ruas. E também em portarias, dando um clima de segurança, como se fosse um condomínio fechado. E o loteamento aprovado? Aprovado pela prefeitura e registrado no cartório de regiões de imóveis. E pra construir uma casa? Porque muita gente quer comprar, né, um terreno, né, um lote num lugar desse. Mas fica sonhando e falando, puxa vida, e o trabalho que vai dar pra construir uma casa? Como é que é nesse caso? Nós temos um projeto da casa pré-moldada, tijolo à vista, em alvenaria. E em poucos meses, não se está com a sua casa pronta, de 130, 170 a 250 metros. Atenção, lotes de mil a seis mil metros quadrados. O preço a partir de 20 reais um metro quadrado, com a entrada facilitada, o saldo facilitado, aliás, tudo o que você pediu, sem ter dor de cabeça, e ter uma casa no lugar maravilhoso. Estrada de São Gotardo, no bairro Boa Vista. O telefone pra gente, qual é? É 6865-1977. Ligue, ligue pra agendar e conhecer o local que você vai gostar.